Olá, amigos do YouTube, bom assim pra vocês mais um gameplay de Blocks No Boarding. No vídeo anterior eu tinha mostrado pra vocês esse personagem, o Anonymous, né? Que ele muda o gameplay, deixa tudo futurista, bem bacana. E como eu tinha prometido pra vocês, eu vou estar mostrando agora aqui a Alice, que realmente remete aí a Alice no País das Maravilhas. Vocês vão ver o gameplay como fica, todo malucão, mas malucão de um jeito muito bonito, tá? E todos os personagens tem essa áurea dourada, é o lore deles, sabe? Tem esse efeito douradinho, significa que eles mudam o gameplay. Vamos selecionar ela aqui, vamos ver. Olha que bacana esse fundo ali, olha só, cheio de cartas e cogumelos, bizarrão, né? Mas ao mesmo tempo muito bonito. E vamos selecionar uma prancha coloridinha pra ir com ela? Vamos pegar esta aqui, beleza. Vamos com a Alice então aí no País das Maravilhas. Olha que bacana, não é um helicóptero, é um outro negócio nada a ver. Olha que legal o rastro aqui também de arco-íris que fica com ela. Opa, diamantezinho, muito bem-vindo. E se você curte aqui os gameplays desse jogo no canal, quer que eu continue trazendo, não é deixar seu like aí já, hein? Não esquece mesmo. E olha só, os obstáculos são diferentes, então tem várias coisas que a gente tem que se acostumar quando você consegue um personagem novo. Olha, até o fundo ali dessa parte é diferente. Olha que legal, cara. Muito bacana. Eu gostei bastante dessa personagem. O que você achou dela? Você gostou? Comenta aí, quero saber a sua opinião sobre a personagenzinha Alice. Você já conseguiu ela no seu jogo também? Comenta aí. E eu consegui ela simplesmente aí gastando minhas geminhas. Eu encontrei o pacotinho dela no gameplay e pimba, fui lá e gastei 100 geminhas e desbloqueei a Alice. E vamos aqui, eu quero ver se eu acho aquele portãozinho para eu conseguir subir de pontos mais rápido, tá ligado? Vamos ver se eu consigo achar ele. E não esquece também de me acompanhar nas redes sociais, hein? Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá eu estou sempre online conversando com vocês, postando os personagens que eu estou desbloqueando. Então me acompanhem nas redes sociais. Boa, moleque! Que beleza! Se a gente não pular ali, acabar indo a rampa inteira sem pular, dá ruim, tá? Você perde o gameplay. Então tem que tomar cuidado. Vamos lá, Alicezinha. Ah, não foi no amarelinho, mas tá tranquilo. Se eu conseguir no amarelo, eu tinha ganhado uma fita, né? E vamos lá, estágio 3. Olha que bacana, o que traz a gente aqui é umas flores ali servindo como hélice. Olha o coelhinho. Um coelhinho parecia que estava dentro de uma xícara, velho. Que bizarro e realmente é engraçado. Não é uma xícara. Cara, o que é aquilo que ele tem? Ele está se arrastando num negócio mó engraçado ali. Mas bacana, viu? Eu adorei essa personagem. Eu gostei muito do cenário. Ficou muito variadão, cara. Muito diversificado. E é legal esses personagens diferenciados que dão um ar novo para o jogo toda vez que você vai jogar, viu? Aquele Anonymous lá já era muito legal. A Alice aqui também é muito bacana. E opa! Não, Alice! Ela caiu ali, velho. E eu vou ter que reiniciar. Acho que não compensava estar revivendo ali, embora eu estava com 4 mil pontos. Vamos fazer de novo, né? Vamos lá, Alicezona. Que bacana, velho. Vamos que vamos. Esse jogo é viciante, meus amigos. Desde que eu peguei ele, eu estou jogando pra caraca. E opa! Beleza! Mais uma geminha. De geminha em geminha, a gente enche o papo, hein? Gostei. Ah! Tinha um portão ali na frente. Acabei deixando passar. Mas de boa. Não faz mal. E fiquem ligados no canal que eu pretendo trazer mais vídeos desse jogo, hein? Basta vocês apoiarem com bastante joinha. E também pretendo trazer mais lives. Dos personagens que não mudam aí o gameplay em si, aí eu trarei lives deles. E opa, ganhei mais uma fita. Boa! Aí eu posso desbloquear um personagem comum. Personagens raros você só consegue achando o pacotinho dele nos gameplays. E também com os diamantes, claro. Que você vai usar lá. Ou pagando com dinheiro real. Mas daí eu acho que não compensa. E... Ai, 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 cara. Eu vou ter que assistir um anúncio, né? Eu quero outra fita. Vamos lá. Vamos aqui. Será que esse aqui do cantinho tem? Boa! Desbloqueei aqui um novo personagem. Mas, cara, eu não quero jogar com ele. O jogo não me dá outra opção. Caraca, eu não quero jogar com ele. Jogou. Mas, beleza. Já que o jogo colocou a gente aqui, vamos só bater. Esse aqui vai ficar pra uma live, tá, galera? Nas lives eu mostro pra vocês esses personagens que não mudam nada no gameplay. Como aquele ali. Vamos lá de volta com a nossa queridinha Alice. E vamos lá pro gameplay com ela. Claro! Ela sim que fica bacana, ó. Muda aqui a partida. Deixa esse rastro ali de arco-íris. Mas, muito bonitinha, muito fofinha. O que vocês acharam dela? Comenta aqui embaixo. Eu adoro saber a opinião de vocês aí sobre os personagens aqui do Block Skateboarding. Um jogo muito bom, viu? E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pimba! Boa! Desliza pra cima. Aí, Alice, ó. Alice maneirona. Boa! Mais uma fitinha ali. Gostei. E se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal Marcelo Souza F, cara, não perca mais tempo, viu? Todo dia tem vídeos e lives aqui de jogos pra smartphone e tablet. Então, inscreva-se no canal pra não perder mais nada. Clica no botãozinho vermelho ali em inscrever-se que é de graça. E aí você vai ser notificado dos vídeos novos. E... Ai, 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 caralho, ai, ai, ai. E o meu medo desses coelhinhos aqui, ó. Opa! Beleza! Aí, gostei. Gostei, 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 gostei. Ai, eu tava com medo daquele coelhinho, vocês não tem noção. Ih, pimba! Boa! Quase que eu não consigo ali, hein? Aí, Alice. Uau! Boa, bonitinha. Vamos lá. Descer aqui. Vamos ver se eu já consigo amarelo. Consegui! Faixinha amarela tava pequena, mas ainda assim deu um jeito, hein? Vamos lá. Tomara que consiga passar em mais um portão pra ganhar pontos rápido. Que é assim que a gente faz pra conseguir um novo recorde, viu? E eu acho que eu vou fazer uma live qualquer hora dessa, tentando bater meu recorde. Então, fiquem ligadões no canal e nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra você ver quando eu for fazer uma live stream. Aí, você pode participar ao vivo aqui comigo, comentar. Participar realmente bem ativamente. E opa! Passei ali, legal. GG, garoto. Esse meu recorde atual, com bastante empenho, dá pra passar sem tanta dificuldade, tá? Já vou ser aí bem realzão com vocês. Eita, tinha um portão ali na frente que eu podia ter pego, hein? Aí eu ganhava ponto ainda mais rápido, cara. Mas beleza. Beleza, passei mais uma parte. Legal, Alice. Boa, menina! Aí, incrível! Quase 4 mil pontos, gostei. Será que consigo a faixinha amarela agora? Ai, quase, cara. Quase. Foi por uma raspinha, hein? Mas vamos lá. Eita! O jogo bugou. Eu tô vendo que o jogo bugou, moleque! Eu nunca tinha visto... O Block Skateboarding bugar, velho. Olha isso. Que absurdo. O jogo bugou, cara. E não tem... O jogo não tem um botão pra parar o gameplay. Então, nossa. Deixa eu sair e voltar. Cara, eu vou ter que reiniciar o jogo. Que bizarro, meus amigos. O jogo bugou. Cara, só porque eu tava próximo de fazer o meu recorde, velho. Aí não, né? E pra desbloquear as pranchas, você consegue ir fazendo missões, tá? Olha só o pacotinho ali. Mas eu não tenho 100 gemas ainda. Então, não tem como eu conseguir ali. Mas beleza. Pelo menos, ó. Já consegui aqui um... Um portãozinho de começo. Legal. Mas o jogo bugou. Primeira vez mesmo, viu? Eu não tinha visto ele bugar até esse momento. O jogo já bugou alguma vez com você aí? Comenta. Quero saber se você já teve algum bug. Foi igual esse meu ou foi diferente? Se você já teve, claro. Aff, velho. Pura uma raspinha. Que eu não consegui pegar o amarelo. Vamos lá. Estágio 2. Cara, esse jogo é viciante. Quando eu começo a jogar ele, às vezes eu penso. Meu, eu vou jogar 10 minutinhos. Quando eu vou ver, meus amigos. Lá está o Marcelão jogando há tipo uma hora o jogo. Sério. É um vício. É aqueles joguinhos simples assim que viciam, tá ligado? Opa. Gostei. Passei no portão já. Cara, esse gameplay está rendendo, hein? Gostei. Gostei, gostei, gostei. Vamos lá, Alice. Vamos lá, vamos lá, Alice. Boa, menina. Gostei ali para a esquerda. Legal. Fiz a manobrinha. Vamos lá. Aê. Será que eu vou... Bom, mas... Vou falar bem a real. Eu nem quero ganhar personagem. Porque senão eu saio do gameplay, não é verdade? Ou eu continuo com outro personagem. Eu não reparei. Quando eu ganho um personagem, eu continuo com ele? Eita, não vou desbloquear mesmo. Não faz mal. Beleza. Vamos continuar com a Alice aqui, cara. Que é isso aí que eu quero. Legal. Cara, onde é que está o... O portão? Aê, boa. Está aqui. Caraca, moleque. Estou com 4x de multiplicador de pontos. Caraca, moleque. Eu estou ganhando ponto muito rápido agora. Tem que focar e não bater em nada aqui nessa bagaça. Ou não cair num buraco também, né? Legal. Ah, eu bati só porque eu falei. Eu vou reviver. Sai fora. Boa. Vamos lá. Vamos lá, Alice. Vamos lá. Levanta, menina. E vamos voltar aqui... Para o combate, né? Para a ação. Vamos, menina. Vamos, menina. Ai, Kuroko. Ai, Kuroko. Nossa, achei que eu ia me dar mal ali. Pimba. Vamos lá. Deslizei. Legal. 5.500 pontos. Estou indo bem. Show de bola. Show de bola. Show de bola, Alice. Isso aí, menina. Deu uma de roqueira. Estágio 4. Caraca, que complica. Aqui vai complicar. Vocês podem ter certeza disso, meus amigos. Vocês podem ter certeza que aqui o negócio vai ficar... Ai, eu bati. Galera, mas eu vou ficando por aqui. Infelizmente, bati ali e me dei mal. Opa, posso assistir um anúncio para ganhar 10 gemas. Eu gosto de fazer isso. Vou fazer aqui antes de encerrar. Bacaninha, ó. Ganhei ali gemas. Sempre que aparece essa opção, eu uso, cara. Porque é um jeito fácil de ganhar bastante gemas. Galera, comenta aqui embaixo então o que vocês acharam da personagem Alice. Vou ficando por aqui. Trago o vídeo para vocês quando eu tiver mais algum outro personagem que mude o cenário. E trarei live stream para jogar com esses personagens aqui. Que só tem uma skin diferente, mas que são maneirões também de se jogar. Galera, não esquece de deixar aquele joguinha para apoiar o trabalho do canal. Me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição. Grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! 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 Fui!